Música Hello boys and girls, good morning, tudo bom gente? Espero que sim. Confio em Deus que vocês estão bem, assim como nós estamos, aqui tentando da melhor forma possível retornarmos às nossas aulas, confio em vocês e acredito e sei que vai dar tudo certo, tá bom? Se vocês precisarem da Tintia, eu estou aqui, vocês sabem como é que vai ser a comunicação nossa e podem chamar comigo, podem me ligar que vai dar tudo certo, tenho certeza que sim. Então vamos pegar o nosso material, nossa aula de inglês, nós já estamos na postura ou se cumprimentes, a gente começa hoje a unidade 3, a nossa unidade 3 tem o título A Surprise Belly, olha só que título de unidade legal, eu acho que vocês vão adorar, vocês vão amar porque todos nós gostamos muito de Belly, né? Quem já sabe o que é Belly, já sabe o que é que a gente está falando e quem não sabe, daqui a pouco vai descobrir, ok? Vamos lá! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a página 4, 3, que é a página inicial, né? A página 4 e a página 5. É uma aula curta, mas melhor que seja curta e a gente consiga entender tudo direitinho do que muita coisa e ficar alguma coisa atropelada, certo? Então vamos lá, todo mundo comigo aí, na página 3 aberto e vamos iniciar a nossa aula de inglês e vamos iniciar a nossa unidade 3. A Surprise Belly, seria a Surprise Belly. Vamos pensando aí, viu? Olha só, aqui diz assim, neste capítulo teremos um acontecimento muito especial. Claus, Tomico e Zara bolam um plano para surpreender Michael. O que será que nossos personagens estão planejando fazer? Pensem aí, gente, pensem. Quando a gente olha para essa imagem, o que é que a gente consegue entender? Onde será que eles estão? O que é que eles estão planejando? O que é que eles estão fazendo? Alguns, né, como a gente vê, estão aqui praticando esporte, praticando alguma atividade física e eles aqui, os três reunidos, estão como se estivessem cochichando, né? Conversando baixinho, e vocês acham que eles estão conversando o quê? Pensando o quê? Ou planejando o quê? Então, meninos, na verdade, olha só. A Surprise Belly significa uma festa surpresa. Então, Claus, Tomico e Zara, eles estão planejando como fazer a festa surpresa para Michael. E aí, já tiveram alguma festa surpresa? Foi boa a surpresa? Ou vocês descobriram a surpresa que já vai acontecer? Se nós estivéssemos aqui na aula inteligente, vocês teriam muito que contar muita coisa que já aconteceu na vida de vocês, com vocês, ou com os pais, algum primo, algum parente. Mas guarda a história, tá bom? Quando a gente voltar, vocês contarem tudo. Porque vocês sabem, né, que eu gosto demais da história de vocês e vocês também gostam da vida. Então, olha só, duas meninas, na nossa primeira imagem da aula da página 4, tá certo? Coloquem aí na página 4. E na página 4, diz assim, Secrets. O que seria Secrets? Secrets significa segredo. Olha só, você costuma guardar segredo ao preparar as surpresas? E aí, gente, e vocês? Costumam guardar? Ou vocês são bocão? Eu guardo, viu? Se precisar de não guardar segredo com relação à festa, conta comigo que a Tite é guarda. A Tite é guarda com segredo. A Tite é fecha a boca. Não sei se vocês também são assim. Mas, olha só, surpresa é surpresa, né, gente? A surpresa, ela deixa de ser surpresa a partir do momento que alguém que não deve, às vezes, até sem querer, acontece também, revela o planejado, revela o que estão tentando fazer e revela de verdade a grande surpresa, né? Então, os meninos aqui, eles parecem que vão conseguir guardar esse segredo e vão conseguir realizar realmente a festa surpresa de Clubs. Vocês também, se precisar guardar, urgente, vocês guardem. Confio em vocês. Olha só. Get ready. Aqui, se vocês observarem, essa imagem está igual à do livro, para que vocês possam acompanhar a leitura desse texto, tá certo? Pelo livro de vocês. Quer que eu tenha que vocês fizessem, inicialmente? Dizem-se que, se possível, que vocês difarem, Senhor, as palavras que você já conhece o significado. Tenho certeza que vocês podem não conhecer todas, mas algumas dessas palavras, você já conhece, sim, o significado. Então, façam isso. Se precisar, dá uma pausa no vídeo rápido aí. Façam isso. Grifem essas palavras que você já conhece o significado. Tentem ler o texto. Assim como vocês conseguem, tentem ler, mesmo que sejam as imagens. A títia vai ler em inglês, inicialmente. E depois a gente lê em português, faz a tradução. E vocês concluem aí se o que elas estão falando no texto foi realmente o que vocês também estavam pensando. Olha só. Vamos lá. Girls, Michael's birthday is next week. Let's do something of his birthday as in journey, man. Yes, it is. We can buy a present. Great idea. I have a very good idea. We can organize a super spa. Let's talk to his grandma after school. Michael has a football present. You can bring a cake, balloons and organize per games. Yes! Então, o que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão dizendo? O que é que eles estão planejando? Eu acho que vocês conseguiram entender. Tenho quase certeza. Então, gente, realmente eles estão planejando a festa. E eles vão pedir ajuda a grandma, que é avô de Michael. Eles vão trazer as guloseimas e as decorações para a festa. E aqui também tem dizendo quando é o aniversário de Michael. Se vocês tiverem lendo direito, eu diria que o aniversário de Michael é em junho. Está certo? Então, olha só. O que é que está dizendo esse texto? Garotas, o aniversário de Michael é na próxima semana. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer algo? Vamos preparar? Oh! O seu aniversário é em junho, então. Sim. Sim. É. Nós podemos comprar um presente para ele. Aí, Cláudas responde. Boa ideia. Eu tenho uma ótima ideia. Vamos organizar uma festa surpresa. Vamos conversar com sua avó depois da escola. Michael tem treino de futebol. Nós podemos trazer bolos, balões e organizar jogos de festa. Jogos de aniversário. E no final eles se cumprimentam. Yeah. Ok? Então, olha só. O que é aqui que a gente já conhece? O que é aqui que as palavras que vocês já têm no vocabulário de vocês? Então, olha só. Birthday. Aniversário. June. Júnior. Present. Present. Surprise. Perry. Festa surpresa. Grandma. Vovó. School. Escola. Football practice. Treino de futebol. Cake. Bolo. Balões. Balões. Games. Jogos. Então, quando a gente consegue juntar tanta palavra que a gente já conhece o significado, a gente consegue também entender esse texto. Na nossa primeira atividade, gente, na página 5, Your Turn. A gente vai fazer essa atividade de acordo com o texto que nós acabamos de ler, certo? Então, sempre que a frase que eu leio ela for verdadeira, eu vou marcar o X em true, no T, certo? E sempre que a frase que eu leio ela for falsa, eu vou marcar o X em falsa, ok? Então, tem que fazer, tá bom? Ver se vocês conseguem. A teacher, ela também vai fazer junto com vocês, eu queria muito que vocês tentassem fazer só e depois a gente só corrigia para ver se vocês realmente conseguiram. Então, vamos lá. Se for preciso, vocês voltam no texto, tá bom? Para conferir a resposta se é realmente verdadeira ou falsa. Então, letra A diz assim. Close bear today. Snest week. O aniversário de close é a próxima semana. Na próxima semana, de acordo com o texto, o aniversário é de close. Verdadeiro ou falso? Eu quero que vocês marquem aí. Mas olha só, gente. Falso, né? Próxima semana, o aniversário é de Michael. Não é isso? Então, quem marcou falso, Parabéns, parabéns, marcou certo. Na letra B diz assim. Michael Beard today is in journey. É o aniversário de Michael em junho. Verdadeiro ou falso? Marquem aí. Essa eu sei que vocês sabem, viu? Então, resposta, verdadeiro. O aniversário de Michael é realmente em junho. É isso? Letra C. Tomico quer comprar um presente para ele. Verdadeiro ou falso? No texto fala, se alguém quer comprar presente para Michael, como é? Sim ou não? Sim, né, gente? Ela diz lá no texto que tem uma boa ideia, que essa ideia é comprar um presente e depois preparar uma festa surpresa. Na letra D, é assim, ó. The kids want to organize a surprise party. As crianças querem organizar uma festa surpresa. Estão organizando uma festa surpresa. Verdadeiro ou falso? Quem lê o texto com a Tite é nessa que não é impossível. Então, resposta, verdadeira. True. E na última, diz o seguinte, they decide to talk to Michael's mom. Eles decidem conversar e combinar com a mãe, mom, de Michael. Eles foram para conversar com a mãe de Michael, verdadeiro ou falso? Então, falso, né, gente? Eles foram conversar com a grandma. Eles foram conversar com a vó de Michael. É isso? Então, para quem fez tudo certo, parabéns. Quem não fez, corrija aí e vamos continuar. Olha só. Essa próxima atividade, que é a atividade dois, é uma atividade de áudio, tá certo? São aquelas atividades que você só consegue fazer com a ajuda da Tite, porque ela vai ler o texto e vocês, ao passo que ela for lendo, vai completando a atividade, tá bom? Eu vou tentar ler devagar, para que vocês possam entender bem direitinho. Se precisar, voltam com a aula, voltam o vídeo um pouquinho, para vocês conseguirem fazer. Então, olha só. Antes de eu começar a ler, eu já vou explicando. Vai ser uma conversa entre duas pessoas e que elas também estão preparando uma festa de surpresa para alguém. Então, nesse texto, a primeira pergunta diz assim. The surprise period is for... A festa de surpresa é para... Louise, Ana ou Tom, vocês vão ver lá. A festa no sábado será às seis, às sete ou às cinco. Seis, sete ou cinco. Tom, needs... Tom precisa, né? Necessita trazer o quê? Cake, balões ou drinks. Gente, drinks em inglês é bebidas, certo? Não é como aqui no Brasil, que drink é bebida autórica. Então, drinks em inglês é qualquer tipo de bebidas. Então, quando eu estou bebendo, por exemplo, eu digo... I am drinking. Eu estou bebendo... I drink water. Eu estou bebendo água. Então, drink será bebida. E por último, the balance, os balões são... E aqui tem as três opções de cores, tá certo? As três opções de vocês marcar. Então, vamos lá? Não sei se você vai ler o trechizinho que vocês vão marcando aí. Bom? Vai dar certo. Vamos lá. Hello. Hi, Tommy. This is Anna. Hi, Anna. What's up? I'm fine. And you? I'm okay. I have to study. My match test is tomorrow. Mine too. Do you know Louise's birthday? It's on Saturday. I'll be some. Louise is so nice. And explain. There is a surprise query for her at my house on Saturday at 6 p.m. Can you help? Sorry. What can I do? Can you bring some balloons? Of course. What color? Red and blue. Her favorite colors. Okay. Red and blue. Louise's favorite colors. See you at 7 p.m. On Saturday. No Tommy. At 6 o'clock. See you at 6 o'clock. Muito certo, Rodrigo. See you at 7 p.m. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Viu? Então, gente. A festa surpresa é para quem? De acordo com o texto que a gente já leu. A festa dela no sábado. Daqui horas. E Tommy? Eles pediram para Tommy trazer o quê? Quais foram as cores do que eles pediram a Tommy para trazer? Resolva. E a gente já corrige. Olha só. A festa surpresa, gente. É para Louise, né? Eles dizem aqui no texto que Louise é uma menina muito legal. E que ela merece uma festa surpresa. A festa dela será sábado. Que hora será a festa? Eu falo, eu acho que umas três vezes. Eles confirmam o horário dessa festa. A festa dela é às 6 o'clock. 6 horas. Tommy? Ele perguntou o que era que ele podia trazer? O que era que ele podia levar? Como era que ele podia ajudar? E eles disseram que você precisava trazer qual dos três? Eles precisavam trazer balões, né? Para alegar a festa. Para organizar a decoração da festa. E esses balões? Eles traziam balões de cor. E eles disseram que os balões eram red and blue. Porque eram as cores preferidas, né? De Louise. Gente, espero muito que vocês tenham conseguido fazer. Espero muito que vocês tenham entendido, tá certo? Foi um prazer. Obrigada. Templo. Desculpa qualquer coisa, tá certo? A Tietchan não tem costume de fazer esse tipo de coisa. Mas estamos juntos. Estamos firmes. E tenho certeza que vai dar tudo certo. Goodbye. See you soon. Até a próxima semana. Obrigada, viu? Beijo em todos. Beijo. Bye. Dios. Bye. 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 Obrigado.